E aí, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marcelo Duó, narrador esportivo, bem-vindo ao meu diário. Hoje tem River e Palmeiras, semifinal da Copa Libertadores, e você a partir de agora vai saber tudo o que você precisa pra acompanhar o jogo tintim por tintim, ó. Galera, esse é o meu material de transmissão pro jogo, um pouquinho da pesquisa que eu fiz, eu vou transmitir o jogo logo mais pra Band News FM. Então, pra gente saber o que tá rolando, River Plate e Palmeiras se enfrentam na semifinal da Libertadores da América. É o primeiro jogo, jogo de volta na próxima semana, no dia 12, também às nove e meia da noite, no Estádio Libertadores da América, lá em Alvedianeda, um dos estádios mais tradicionais da América do Sul. River e Palmeiras são dois dos maiores times do nosso continente, quem acompanha futebol sabe muito bem disso, mas talvez não se lembre do último encontro entre eles. Foi justamente em 2001, faz tempo já, hein? Dezenove anos? Vinte anos? Vai completar vinte anos aí no meio deste ano de 2021. Foi um três a três. Palmeiras três, River Plate também três. River é um dos times mais consistentes do continente atualmente, mas tem uma grande tradição, uma grande história. Trinta e quatro participações na Copa Libertadores, quatro títulos, trinta e seis títulos nacionais, tem o River, o grande rival do Boca Juniors. O Palmeiras não fica muito atrás, o Palmeiras é um dos times que mais participou, entre os brasileiros, né, da Copa Libertadores, com dezenove participações. Tem um título inesquecível, título de 1999, dez títulos brasileiros, né, do Campeonato Brasileiro, o maior campeão do Brasil, um time gigante que enfrenta um Titã tão grande quanto. O River atual vem num grande momento, né, são treze jogos de invencibilidade, o último jogo contra o Boca, né, o Super Clássico terminou empatado dois a dois. O Palmeiras também vem bem, né, vem de uma classificação contra o América na Copa do Brasil, é o grande finalista da Copa do Capeta, como a gente costuma brincar, vem também num momento positivo. Galhardo, Marcelo Galhardo é um dos principais nomes da história do River Plate, não apenas como técnico, mas também como jogador. Como treinador, já tem talvez a maior longevidade, né, no futebol de alto nível do continente. Desde 2014 ele é técnico do River, e olha quantos títulos ele já conseguiu. 12 títulos, 62% de aproveitamento de todos os pontos que ele disputou desde então. Muito diferente do Abel, que acabou de chegar, chegou em novembro, pouco mais de dois meses. Olha que confronto interessante que a gente vai ver hoje, a expectativa de um bom jogo por isso. Os dois melhores ataques da Copa Libertadores da América, frente a frente. River tem 31 gols em 10 partidas disputadas, e o Palmeiras, nas mesmas 10 partidas, fez 29. A gente já já vai aqui do lado para as escalações prováveis e para os possíveis artilheiros desse confronto, né. Na história, poucos jogos entre River e Palmeiras, 12 partidas, 6 vitórias dos argentinos, 3 vitórias dos brasileiros, 3 empates. Palmeiras contra argentinos, para quem gosta dessa superstição, 33 partidas, 14 vitórias. 11 empates e apenas 8 derrotas. Esse é o histórico do time do Palmeiras contra times da Argentina. O River do Galhardo, nessa toada desse seu trabalho de 5 anos, mais, né, quase 6 anos à frente da equipe do River Plate, já tem 5 semifinais nas últimas 6 Libertadores que disputou. É um time muito, muito, muito forte, é uma pedreira mesmo que o Palmeiras tem pela frente. Palmeiras que já eliminou o River Plate em 1999, ganhando, inclusive, em casa por 3x0, o primeiro jogo na Argentina. O Marcos pegou até pensamento. Em Libertadores, olhando a competição, River Plate, 19 semifinais ao longo de toda a história. 12 eliminações, entre elas, para o Palmeiras em 99. O Palmeiras, 7 semifinais, o que não é pouco. 3 eliminações. O Palmeiras já foi vice-campeão também da Libertadores da América contra o Boca, num jogo muito polêmico, inclusive, no início deste milênio. Quanto ao momento dos times, né, as escalações, as prováveis escalações, o Galhardo é o que tem mais problemas, porque não tem um lateral esquerdo pronto, a não ser que o Casco fique bom, né, o Milton Casco está voltando de lesão, ele é dúvida ainda para o jogo, que começa logo mais às 9h30 da noite, nesse dia 5 de janeiro de 2021. O Fabricio Angiglieri, que é o outro lateral esquerdo, esse está fora mesmo. A outra dúvida do time é o Julian Alvarez, que eu acho que vai para o banco. É o vice-artilheiro do time, é jogador muito importante. O Palmeiras tem uma boa notícia. Gabriel Veron está à disposição do Abel Ferreira para o jogo de hoje. Acho também que não começa jogando, ficaria surpreso se vê-lo na titularidade do ataque do Palmeiras para o jogo de hoje. E tem uma dúvida no meio-campo que a gente vai matar já já. Pelo menos tentar, né. Leodan Gonçalves, que já se envolveu numa polêmica num Grêmio River em 2018. É um gol validado para o River Plate, que há uma reclamação muito forte dos gremistas. Ele vai ser auxiliado por Nicolás Taran, por Carlos Barreiro. E o VAR é o Julio Bascunhã. VAR que era, nesse Grêmio River de 2018, do Leodan Gonçalves, árbitro uruguaio. Lembrando que o Palmeiras, ao longo dessa Libertadores, tristiou por ter uma arbitragem já argentina, que também não seria correto para o jogo de hoje, porque é contra um time argentino. E a Comebol, inclusive é o Wilson Senemi, que é o, se não me falha a memória, o dirigente da comissão de arbitragem hoje da Comebol. Ele que decide isso e colocou um uruguaio para apitar esse confronto, esse clássico de muita rivalidade. O Palmeiras hoje vive o luto, né, da morte do Baroninho, o último campeão vivo de 51, mundial que o Palmeiras venceu contra Juventus, contra grandes times do mundo naquela oportunidade. Ele era o último vivo, faleceu nesta terça-feira e com certeza teremos um minuto de silêncio lá em homenagem ao craque. Escalações prováveis. Acho que dá para ver direitinho aqui. Time do River, Armani, goleiraço, em nove jogos, cinco partidas sem levar gols. Montiel, é um dos grandes garçons do time, três assistências, tem um cruzamento quase que perfeito. Rojas, Pinola e Casco, se ele tiver legal para o jogo. Alternativa, caso ele não consiga jogar, é de repente colocar um zagueiro aqui e fazer aquela linha de cinco homens na defesa. O River pode fazer isso. Não sei se vai fazer, mas pode. Inácio Fernandes, no meio campo, junto com Enzo Pérez. Enzo Pérez é o cabeça de área, é o primeiro volante do time. Cabeça de área é aquele que fica um pouco mais à frente ali na área, para você que não está tão acostumado com os termos do futebol. Inácio Fernandes, três gols e três assistências. Jogador muito importante, fundamental para o River Plate. O Delacruz, que também é um cara fundamental na construção do time, na chegada do time ao ataque. Ele é o líder em passes decisivos nessa Libertadores. São 2,6 passes decisivos por jogo. Três gols já na competição. O Delacruz, Carrascal, olho nesse colombiano, garoto, veloz demais. Três gols no campeonato. Vai dar muito trabalho para o Marcos Rocha, que eu acho que quem deve jogar ali, pelo lado direito do Palmeiras. Matias Soares é o garçom do time, sete assistências na Libertadores. E o artilheiro Borré com seis gols. Esse deve ser o River Plate para jogar logo mais. Palmeiras do Everton, goleiraço, todo mundo já conhece. Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, um cara que pode ajudar muito o Palmeiras na bola parada. Defensiva e ofensiva, dois gols no campeonato, os dois de cabeça. Vinha, o grande assistente do time, três assistências entre os defensores. E aqui essa dúvida, Danilo ou Patrick de Paula? Eu acho que vai Danilo, porque é o time que já tem jogado. Uma outra opção é jogar o Gabriel Menino lá para a lateral direita do time do Palmeiras. Essa é uma opção. E de repente, colocar aqui o Zé Rafael, provavelmente pode ser uma opção tática aí do Abel Ferreira. Gabriel Menino, que tem três gols no campeonato, um deles maravilhoso contra o Bolívar, que eu transmiti inclusive pela Bandirinhos FM. Rafael Veiga, dois gols no campeonato. Rony, quem diria, fundamental. Sete assistências, quatro gols. O cara que dá o último passe lá no ataque para o artilheiro Luiz Adriano tentar balançar as redes, como fez contra o América. Gustavo Scarpa, aniversariante do dia, tem o gol do campeonato, deve ir para o jogo também. Essas são as informações básicas para você já ir para o jogo sabendo tudo o que vai rolar entre River Plate e Palmeiras, a expectativa, o cenário, toda a construção do jogo. Está aí. Legal? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo e tenha se informado para acompanhar esse jogo aqui com um pouco mais de conteúdo às mãos para desfrutar da partida que começa logo mais às nove e meia da noite. Transmissão do SBT na televisão, do canal da Comebol ou no rádio com a gente aqui na Bandirinhos FM. Inscreva-se no canal, curta, dê o seu joinha, sinta o dedo aí no joinha para o nosso canal crescer ainda mais, chegar a mais gente e todo dia que a gente estiver no ar você vai saber antes tudo sobre o jogo aqui no YouTube sem precisar ficar fazendo pesquisa eu te conto tudo do pré-jogo do YouTube do canal do Marcelo Duolta, tá bom? Obrigado pela companhia e até a próxima.